Eu sou o padre Lúcio Sesquim e neste instante começamos juntos a novena de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira da Rede Vida de Televisão. No nosso programa, nós contamos sempre com o auxílio da Santa Mãe de Deus, que é também a nossa. E eu quero rezar por você. Inclusive, você que pode ajudar o programa a se manter no ar, pode também colaborar através da chave Pix, que é o número do nosso WhatsApp, 119-1301-1894. Você também pode colaborar mandando a sua intenção, interagindo conosco através do site juntos.redevida.com.br. Assim, com o coração agradecido e cheio de esperança, vamos começar a nossa novena. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Ave, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo na sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça, peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Mãe de misericórdia, assim chamamos Nossa Senhora na oração Salve Rainha. Uma mãe amorosa e atenciosa, que cuida das necessidades de seus filhos. Hoje, sexto dia da nossa novena, pedimos a Nossa Senhora, nossa mãe querida, que cuide da saúde de seus filhos, que olhe para a dor dos doentes, dos agonizantes, dos que sofrem alguma dor ou doença, que banhados pelo seu amor maternal, encontre a cura do corpo, da alma e da mente. Nossa Senhora, Mãe de misericórdia, interceda por nós. O tema de hoje é Saúde dos Enfermos. Nossa Senhora de Fátima deseja o bem de seus filhos, e por isso, vamos rezar pela saúde física, mental e espiritual de todos. Vivemos grandes tribulações em dois anos de pandemia. Experimentamos tantos problemas, com novas cepas, novas variantes, são tantos desafios, mas nossa Mãe está atenta às nossas necessidades. Ela nos ama e nos quer próximos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima por todos os doentes, os enfermos de nossas famílias e aqueles do mundo inteiro. Peçamos a graça da saúde à nossa querida Mãe. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, que, movida pela prece dos pastorinhos, fizestes curas em vossas aparições em Fátima e haveis convertido este lugar, santificado pela vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais em favor de todos os aflitos. Derramais sobre essas pessoas um olhar de compaixão, para que possam sentir o remédio com a ternura de vossas mãos e possam também servir-vos e amar-vos com todo o coração e de todo o ser. Amém. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Amigos, eu quero que todos nós possamos ver como está o andamento das obras da Capela de Nossa Senhora de Fátima. Olha que lindo! Tudo o que está acontecendo é graças à sua colaboração. Isso só é possível porque você nos ajuda a construir um local digno para que as Santas Missas possam ser celebradas com muito carinho aqui na Capela de Nossa Senhora de Fátima. É por essa razão que eu peço que você continue nos ajudando. Você pode colaborar através da chave Pix 11-913-01-1894. Lembre-se, você está ajudando e graças a Deus tudo está acontecendo. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Ave Maria Benção do Santíssimo Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento Eu, ao novo, seu lugar Venha, fé, o suplemento O sentidos completar Ao eterno, Pai, cantemos E a Jesus, o Salvador Ao Espírito, exaltemos Amém 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 Amém. 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 Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso Bispo, o nosso Parco e todo o clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este Arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular, bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas rebrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós. Pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Maria Odete dos Santos Souza de Teixeira, Paraíba. Elizabeth de Jesus Marmo de Limeira, São Paulo. Camila Lima Santos de Mojiguassu, São Paulo. Deus os abençoe. Amém. Amém. Amém, Maria. A Mãe que acolhe. E você que está fazendo aniversário neste mês vai receber também este cartão. Cartão de Nossa Senhora de Fátima e no verso o seu nome com os parabéns. Vamos rezar pelo dom da sua vida e por todos os aniversariantes deste mês. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos conhecer agora, amados irmãos, cinco nomes dos filhos de Nossa Senhora de Fátima com as suas intenções. Cada intenção está no coração da Santa Mãe de Deus. Então nós lemos cinco nomes colocando essas pessoas debaixo do manto de Nossa Senhora. Terceira pessoa está aqui. quarta e a quinta. Vamos rezar hoje por você. E você que colabora conosco tenha certeza, seu nome está aqui. Walter Antônio Silva Travassos de Manaus, Amazonas. A intenção aos pés de Nossa Senhora de Fátima. Segunda pessoa é a Samia Santos de Teresina, Piauí. Terceira intenção. Vamos ver. A intenção aos pés de Nossa Senhora é de Andriu de Souza, do Rio de Janeiro, capital. Quarta intenção de hoje é do José Corrêa de Araújo, de Alagoas. E a quinta intenção é de Fabiana Anjos Pereira, de Salvador, na Bahia. Intercede pelos teus filhos, doce Mãe. Rezemos juntos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, vocês que nos ajudam com a novena de Nossa Senhora de Fátima, neste mês receberão esta cartinha, com Nossa Senhora de Fátima à frente. E quando abrimos, vemos do lado direito a oração à nossa Padroeira. Vamos rezar juntos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três pastorinhos, os tesouros de graças contidas na prática de vosso Santo Rosário, imputi profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter por esta santa devoção a vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos, se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Amados irmãos, vocês que nos ajudam diariamente com a manutenção da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e também com a construção da capela, a ela consagrada, aliás, veja essas imagens. Assim está a construção deste sonho. Tenha certeza, a sua colaboração é muito importante. Por isso, peço que você nos ajude. Você pode nos auxiliar através da chave PIX 1191301-1894. Muito obrigado pelo seu sim, para que Nossa Senhora de Fátima continue reinando também em cada lar brasileiro e nós prosseguamos com o trabalho de evangelização. Amados irmãos, estamos concluindo a novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero que você também reze comigo amanhã. Aliás, você pode continuar ajudando a Rede Vida, a nossa novena, através da chave PIX 1191301-1894. Com a certeza de que Nossa Senhora de Fátima olha para nós com amor, prosseguamos. Ela caminha conosco. Salve Maria! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.